Confederação Unidade e Organização Frente Clandestina e Timor retém apoio à IHAM Básica, Rússia e Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor. Quinta-feira, semana, nem Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Leste, inclui comunidade chinês e Austrália, solidariza-se a IHAM Básica da Confederação Unidade e Organização Frente Clandestina e Timor, inclui o Grupo FIER, onde distribui ricas para a comunidade afetada em inundação Sira e a capital dele. Presidente da Associação Comercial Comunidade Chinesa Timor-Leste, Ketlin Gonçalves, afirma que apoio à distribuição, que continua a fazer tudo para a comunidade Sira, nem menos a IHAM durante o Timor-Leste e enfrenta calamidade. Ami, Associação Comercial Comercial Comunidade Chinesa Timor-Leste, Simo, Mai, Rússia e Itiné, Máluk, Chinesa, Timor-Leste, Minha Associação, IHAM Melbourne, Victoria e Namos Sydney, New South Wales, Austrália. A total de 1.250 sacas, Supra-me 752, B 302 e Namos, Minha 52. Presidente interina Aquilina Pereira, Confederação Unidade e Organização Frente Clandestina e Timor-Leste, elosia com entidades públicas e privadas. Nébê continua Tulum Máluk e a situação crucial. Máluk Timor-Ruangene Hasoro, Ação Solidária União atribui para a Organização Resistência Ida, o Grupo FIAR, Ação Solidária União atribui para a Organização Resistência Ida,